Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos contar a emocionante história de Santa Maria Bertila Boscardin, uma verdadeira heroína que atuou como enfermeira na Primeira Guerra Mundial. Prepare-se para se inspirar com sua incrível jornada de coragem e compaixão. Vamos lá! Mas antes, aquele pedido sempre importante que deixe seu like. Você ainda que não é inscrito no canal, faça a inscrição. Ative o sininho também para não perder nenhum conteúdo. Deixe seu comentário. Compartilhe para que nosso vídeo chegue para mais pessoas. Santa Maria Bertila Boscardin, batizada com o nome de Ana Francisca, nasceu em 6 de outubro de 1888, em Brendola, Itália, numa família de origem humilde e camponesa. Era a mais velha de três filhos. Desde menina, gostava muito de rezar e tinha um grande amor por Nossa Senhora. Sempre que podia, rezava diante de um quadro de Nossa Senhora, que ficava pendurado na parede da cozinha de sua casa. Aos 17 anos de idade, resolveu seguir sua própria vocação religiosa, ingressando no convento irmãs mestras de Santa Doroteia Filhas dos Sagrados Corações, adotando o nome de Maria Bertila. Fora, lhe entregue trabalhos relacionados à lavanderia e o cuidado com o forno. Recebeu o diploma de enfermeira para ser útil no tratamento dos doentes. Em seu diário, ela escreveu, Quero ser serva de todos, quero trabalhar, sofrer e deixar toda satisfação aos outros. Em seu segundo ano de noviciado, foi enviada para o hospital Entreviso, Itália, onde exerceu a função de enfermeira. Foi colocada na ala infantil, cuidando de crianças vítimas da guerra. A Primeira Guerra Mundial fez com que Maria Bertila se dedicasse aos cuidados com os soldados feridos. Mas precisou sair de Treviso, que se encontrava na frente das operações militares. Em 1910, foi diagnosticada com um câncer, em sua saúde estava debilitada e precisou passar por uma cirurgia, retirando-se um tempo para se recuperar. Voltando novamente para o hospital Entreviso, ficou mais uma vez doente, precisando realizar outra cirurgia, mas não resistiu ao tempo de sua recuperação. Morreu no dia 20 de outubro de 1922, após converter o médico-chefe do hospital. Em 1952, foi beatificada pelo Papa Pio XII, em 1961, canonizado por Papa João XXIII. No discurso de canonização da Santa, Papa João recordou a piedade de Santa Maria Bertila para com Deus, sua integridade de costumes e pureza de alma e, por último, o seu ardor em ajudar os outros, especialmente os infelizes e os enfermos. A história de Santa Maria Bertila é um testemunho inspirador de como o amor e a compaixão podem brilhar em meio à escuridão da guerra. Ela nos lembra que, mesmo nas situações mais desafiadoras, podemos fazer a diferença e ser a luz na vida de outras pessoas. Esperamos que a história de Santa Maria Bertila Boscardin tenha inspirado você tanto quanto aqueceu a todos nós. Lembre-se, em tempos difíceis, a compaixão e o amor podem fazer toda a diferença. Santa Maria Bertila Boscardin rogai por nós hoje e sempre! Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos como esse, ative o sininho de notificações para não perder nada, comente, compartilhe com seus amigos, obrigado por assistir e até a próxima! Fiquemos agora com a oração da Ave Maria. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco! Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus! Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte! Amém! 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 Amém.